Você quer aprender como ganhar mais visualizações nos seus vídeos aqui no YouTube? No vídeo de hoje eu tenho uma grande dica para você. Eu sou Leonardo Campos e você está no BPVTV2. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal BPVTV2. A paz de Cristo a todos vocês e hoje eu tenho uma grande dica aqui na questão das tags que vai ajudar os seus vídeos a ganhar mais visualizações aqui na plataforma do YouTube. Antes, porém, eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para você não perder as novidades que estão por vir aqui no BPVTV2. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e não esqueça de deixar aquele like, aquele gostei, para você de repente não vai influenciar em nada, mas para nós que produzimos conteúdo no YouTube, o seu like é muito importante. Conto com a ajuda de vocês. Bem, eu já estou aqui numa página anônima aqui do Google, pessoal, do navegador do Chrome. E por que eu estou nessa página anônima? Porque eu quero fazer uma pesquisa sobre um título aqui do canal para ver se ele está bem posicionado. Quando a gente faz essa pesquisa estando logado na nossa conta, é normal que o Google lance o nosso vídeo na primeira página. Então, se você quer saber se o seu vídeo está bem posicionado, abra uma página anônima e entra sem estar logado no seu canal. Bom, eu vou colocar aqui o título do vídeo. Como aumentar a velocidade da internet. Ele já abriu aqui. E repare que o nosso vídeo, ele se encontra aqui na segunda posição da primeira página de pesquisa do YouTube. Está vendo? E ele está aqui no topo. Ou seja, o título, a descrição e principalmente as tags, as palavras-chave, elas foram usadas de maneira correta para que o vídeo ficasse bem posicionado. Então, a primeira dica que eu quero dar para você é a seguinte. Quando você for fazer um vídeo, pensa no título, coloca o título aqui na pesquisa do YouTube e veja quantos resultados há para esse título. Se aparecerem aqui poucos resultados, é porque esse título não é muito chamativo. O nosso aqui, por exemplo, aparecem aqui mais de 20 mil resultados. Então, é um título bem procurado, bem acessado. Então, a primeira dica aí para você. Bom, viu que o título é chamativo? O que você vai fazer? Aí você vem de preferência nos primeiros títulos aqui. Eu, no meu caso, vou escolher o meu mesmo. Vou clicar aqui. Aí vai entrar o vídeo. Assim que entrar o vídeo, você pode dar pausa. Vem aqui do lado, nesse campo em branco. Você vai clicar com o botão direito do mouse. E vem aqui, exibir código de fonte de página. Isso aqui você pode fazer com qualquer vídeo no YouTube. Aí, aqui nessa página, você vai no seu teclado, aperta o CTRL mais F. Vai abrir aqui esta aba de pesquisa e você escreve Keyword. Pronto, já abriu aqui. Está vendo? Então, aqui eu tenho as tags que a pessoa utilizou no vídeo dela. Então, aqui tem algumas. Não estão todas, porque falta espaço. Mas, para você ver todas, basta você vir aqui um pouquinho para baixo. Aí, nesta segunda aba aqui, estão aqui todas as tags, as palavras-chave que a pessoa utilizou no vídeo dela. Então, como o vídeo dela ficou bem posicionado, como você viu que esse vídeo está bem posicionado, Essas palavras são muito boas. Então, dentro disso aqui, pessoal, a primeira dica aqui que eu dou para você é sobre a questão das tags. Tem uma tag única, que pode ser o nome do seu canal, se o nome do seu canal for único. Pode ser o nome do seu canal. Pode ser uma palavra que você invente, que você sabe que ninguém vai ter essa palavra. Por exemplo, ABCD123. Então, em todos os seus vídeos, você coloca essa palavra como palavra de tag única. Isso vai ajudar bastante também o seu vídeo ficar bem posicionado. Outra dica importante. Não repita as tags. Você pode até repetir algumas palavras, mas a tag não repita. Isso vai confundir o mecanismo de busca do YouTube e simplesmente vai sair um tiro no pé. Ao invés de te ajudar, vai prejudicar o seu vídeo na pesquisa, no ranqueamento do YouTube. Por exemplo, tem aqui a tag como aumentar a velocidade da internet. Aí, suponhamos que eu botei aqui de novo, como aumentar a velocidade da internet. Isso vai fazer que o YouTube entenda que é um spam. E ao invés de ele posicionar bem o seu vídeo, o seu vídeo vai ficar muito mal posicionado. Agora, a palavra você pode repetir sim. Muitas pessoas até dizem que não, mas eu fiz o teste, pessoal, eu gosto de fazer teste, né? Eu fiz o teste, como você pode ver, aqui eu estou repetindo a palavra, tá vendo? A primeira tag tem como aumentar a velocidade da internet. A segunda tag tem como aumentar. Eu estou repetindo a palavra como aumentar. E você veja que o meu vídeo está super bem posicionado. Então, isso não influencia em nada. Outra coisa muito importante é você fazer variações. Aí, eu botei aqui, ó, velocidade da internet, como turbinar a internet, internet mais rápida, DNS, que tem a ver também com internet. Uma outra dica muito importante. Não existe um número exato de palavras que você vai usar e vai se dar bem. Às vezes, você pode botar poucas palavras e o teu vídeo ficar bem posicionado. E, às vezes, você pode colocar muitas tags e o seu vídeo ficar mal posicionado. A dica é, utilize o número que você achar necessário. Tem tipo de vídeo que, às vezes, poucas palavras vai definir o seu vídeo. Então, não tem por que você ficar inventando coisa. Aí, vem o erro de muitas pessoas. Começam a botar palavras que não têm muito a ver com o vídeo. E, ao invés disso ajudar, vai atrapalhar. Porque vai confundir o mecanismo de busca do YouTube. E o vídeo vai ficar muito mal posicionado. E, por final, pessoal, viu que o vídeo da pessoa está bem posicionado? Então, você vai copiar as palavras que a pessoa usou. Simplesmente isso. Vem aqui, seleciona a palavra, sem as aspas. Não bota aspas, porque isso vai atrapalhar. Vem aqui e bota copiar. Lembrando, não copie a tag única que a pessoa está usando. Que é a tag única referente ao canal da pessoa. Você vai copiar as tags referentes ao título que você vai produzir. Aí, basta você... Eu estou com uma aba aqui da minha conta mesmo, do canal. Então, copiei lá. Aí, basta você vir aqui. Bota aqui o botão direito no mouse. Bota colar. Vai fazendo isso. De palavra em palavra. Vai colocando nas suas tags. E você vai ver que o seu vídeo vai ficar muito bem posicionado. Lembrando, a descrição precisa conter algumas das palavras. Principalmente a principal, que é a do seu título. Tudo isso vai ajudar o seu vídeo a ficar muito bem posicionado. Quer conferir outras dicas sobre como ter um canal de sucesso aqui no YouTube? Nós temos um curso aqui no canal. Clicando nesta imagem, você vai ser redirecionado para uma playlist dedicada ao curso para YouTubes. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte a todos. E até a próxima programação aqui no BPV TV2. E até a próxima programação aqui no BPV TV2.